Eu vou atrás de você, aonde você for E nem ligo te dizer que vai o tempo também sem te amar Fique à vontade, sinta-se em casa A gente toma um drink e dá uma relaxada Põe um som tranquilo no clima ambiente Longe daquele tumulto todo de balada Não repare a bagunça, é que eu moro sozinho De vez em quando tento até dar uma organizada O lugar é simplesinho, mas é aconchegante E a sua presença traz o charme que faltava Não se preocupe com as horas, esquece o mundo lá fora O importante é nós dois aqui Vamos nos divertir, sem ter hora pra sair Não se preocupe com as horas, esquece o mundo lá fora O importante é nós dois aqui Vamos nos divertir, sem ter hora pra sair Nós trocamos alguns carinhos, sorrisos e umas histórias Tinha afinidade demais, era mó marola As ideias se encaixavam, se conectavam E até os defeitos a gente compartilhavam E dava gargalhada, falando de tudo Que um dia a gente ainda vai mudar o mundo E trocava de assunto, fazendo amor E aproveitando muito bem cada segundo Não se preocupe com as horas, esquece o mundo lá fora O importante é nós dois aqui Vamos nos divertir, sem ter hora pra sair Até o amanhecer Não se preocupe com as horas, esquece o mundo lá fora O importante é nós dois aqui Vamos nos divertir, sem ter hora pra sair Rolava uma complicidade no olhar O jeito de tocar, o jeito de beijar com intensidade Por mais que fosse só, apenas uma noite Entre quatro paredes rolam intimidades Feitiço sem vaidade, os corpos entrelaçados A cama pegando fogo e o vidro todo embaçado Mina, não sei o que você tem Mas o teu sorriso sintoniza com uma vibe Que me faz sentir tão bem Como é boa essa sensação De sentir o meu corpo na palma da sua mão O jeito que você me olha, que você me toca Aumenta o meu desejo e a nossa conexão Parece até que a gente já se conhecia Sei lá, de outras vidas eu não sei como explicar Também não sei o que você tem Mas o teu sorriso sintoniza com uma vibe Que me faz sentir tão bem Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Não sei o que você tem Obrigado.